Foi bom te ver de novo aqui A gente tinha mesmo tanta razão pra seguir Fora o som dessa guitarra A voz é sempre louca e o coração na mão Surpresa certa te encontrar A tua onda pega bem mesmo em qualquer lugar Até na esquina do pecado O que for da vida não nos deterá Nós somos feitos um pro outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que possa desandar O que o acaso decidir Tanta certeza no olhar Tamanha presa de chegar a nenhum lugar Só pra ter a sensação De que a vida passa assim como um tubão Nós somos feitos um pro outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que possa desandar O que o acaso decidir Nós somos feitos um pro outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que possa desandar O que o acaso decidir Yeah! Você é o amor Ou pode crer Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir Fico à vontade então, acho que é bobagem, minha mania te fingir Negando a intenção, quando certo alguém, sobre o teu caminho E te mudou a direção, chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua aparição, quando certo alguém, desperte o sentimento É melhor não resistir e se entregar De ter a mão, vencer a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luzir a madrugada Tem respiração, pra tudo que eu viver Quando certo alguém, cruzou o teu caminho É melhor não resistir e se entregar Perder a mão, vencer a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luzir a madrugada Tem respiração, pra tudo que eu viver Eu viver Eu viver Quando certo alguém, desperte o sentimento É melhor não resistir e se entregar É melhor não resistir e se entregar Foi bom te ver Foi bom te ver de novo aqui A gente tinha mesmo tanta razão pra seguir Fora o som dessa guitarra Fora o som dessa guitarra A voz é sempre louca E o coração na mão Surpresa certa Surpresa certa Te encontrar A tua onda Pega bem mesmo Em qualquer lugar Até na esquina Do pecado O que for Da vida Não nos deterá Nós somos feitos Nós somos feitos Um pro outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que passar Desandar O que o acaso decidir A pessoa também Mas lenda Não nos divertir O que o acasoONG oak